da Bíblia Sagrada, amém? Deus sempre tem uma palavra para os nossos corações, amém? Gênesis, capítulo de número 6, o versículo de número 11 e 12, Gênesis, capítulo 6, versículo de número 11 e versículo de número 12 diz assim a poderosa Palavra de Deus, Gênesis, capítulo 6, versículo 11 e 12 amém? a Palavra do Senhor diz que a fé, ela vem pelo ouvir, ou ouvir a Palavra de Deus e diz assim a Palavra de Deus a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência doze e viu Deus a terra e eis que estava corrompida porque toda carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra capítulo 7 versículo 1 diz assim, olha também depois disse o Senhor a Noé entre a tua e toda a tua casa na arca porque te hei visto justo diante de mim nesta geração vou repetir o versículo 1 vou repetir o versículo 1 do capítulo 7 meu Deus meu Deus, nós somos obra das tuas poderosas mãos Senhor e diz aqui a tua Palavra a Palavra meu Deus que cura a Palavra que liberta a Palavra que transforma lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a tua Palavra meu Deus a tua Palavra meu Deus ela é como uma espada meu Deus de luz gomes afiada que penetra meu Deus sabe os nossos pensamentos a medula discerne tudo aquilo que jamais um homem poderia discernir com a sua capacidade humana a tua Palavra ela é como uma espada de luz gome viva meu Deus e eficaz e é o Senhor que diz na tua Palavra que ela não volta vazia Senhor então nós estamos aqui nesta noite meu Pai para ouvir a tua Palavra não palavra de homem mas a tua Palavra meu Deus que está sendo ministrada neste lugar e aonde a tua Palavra é ministrada Senhor a tua Glória a tua presença então o Senhor tem que descer sobre este lugar para que este lugar venha ficar cheio da tua Glória da tua Presença e este lugar nunca mais venha ser o mesmo porque aqui nós estamos profetizando meu Deus a tua Presença neste lugar então fala conosco nós que pedimos tudo nesta noite em nome de Jesus ai você que crê diz pode sentar adorando ao Senhor Jesus